Olá, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê e hoje eu vim trazer para vocês mais um vlog de produção. E no nosso vlog de hoje nós estaremos trabalhando com sobrinhas, nós vamos trabalhar com esses tons lindos de rosa e aquele tonzinho de lilás. Mas antes de trazer para vocês mais informações sobre o nosso vlog de hoje, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal para estar se inscrevendo. Aqui embaixo do nosso vídeo nós temos uma palavrinha vermelha escrito inscrever-se, é só vocês clicarem nela e pronto, já estão inscritos aqui no canal. Depois ativem o sininho em todas para vocês receberem todos os vídeos que eu posto aqui. E você que já é inscrito e você que acabou de se inscrever, não se esqueça de deixar o meu joinha. É muito importante que vocês deixem o like de vocês, porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando desse conteúdo. E sempre que eu postar um vídeo novo ele vai encaminhar para vocês em primeira mão. Tem inscritos que estão falando que não estão recebendo notificações, então pessoal, tentem curtir todos os vídeos, porque assim o YouTube entende que vocês gostam desse conteúdo e encaminha para todos vocês. E se você gosta de tudo relacionado ao crochê, dicas, blogs e passo a passo, não perca mais tempo e venha fazer parte aqui da nossa família do canal Everson Marques Crochê. Então, como vocês podem observar, eu tenho aqui no meu cantinho essas sobrinhas em tons de rosa. E eu quero estar eliminando um pouquinho essas sobrinhas que eu tenho para estar abrindo espaço lá no meu armário para guardar os meus barbantes. Todos esses fios aqui foram utilizados para fazer encomendas e eles me sobraram. E agora, quando a gente compra lote novo, não vem o mesmo tom. Então, por essa razão, a gente tem que acabar eliminando essas sobrinhas, fazendo pronta entrega, para estar abrindo espaço no nosso estoque novo. Porque, às vezes, quando a gente tem uma quantidade que a gente consegue fazer um outro trabalho, até é bom a gente guardar caso apareça uma encomenda. Mas, quando essa quantidade não dá para a gente fazer um trabalho novo, é bom a gente estar eliminando ela para conseguir, com o dinheiro dessa pronta entrega, comprar material e repor o nosso estoque. Porque se a gente fica com o barbante parado no nosso estoque, além de não ter espaço para os barbantes novos, nós também estamos com dinheiro parado, né? Porque todas essas sobrinhas aqui, a gente consegue fazer trabalhos com eles, e assim, entrar dinheiro novo, né? No nosso cantinho, no nosso ateliê, e com esse dinheiro a gente consegue comprar os nossos fios. Então, se você tá com o barbante parado aí, já pega esses barbantes que você tem e vem fazer esse vlog junto comigo, tá bom? Então, no nosso vlog de hoje, eu vou tá fazendo um par de tapetes, que é o tapete Vitória, lá do canal da Carla Cristina Crochê. Eu vou deixar pra vocês, na descrição do vídeo, o link da videoaula pra quem quiser tá fazendo esse tapete. E junto na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês o link do meu Instagram e do meu Facebook, caso vocês queiram ver todas as fotos dos meus trabalhos, as combinações de cores que eu faço. Então, não percam o tempo, pessoal, e já corre lá me seguir no Instagram. Vou deixar também o link da minha lojinha na Shopee, eu abri uma lojinha lá, tô cadastrando os meus produtos. Então, se vocês quiserem ver também, é só clicar no link e tá indo lá na minha lojinha. E junto, pessoal, eu vou deixar pra vocês o link também do Instagram da fábrica FFA Barbantes. Porque todos esses fios lindos que eu vou utilizar aqui, são fios que vêm lá da fábrica FFA Barbantes. Pra quem não conhece, a FFA Barbantes é uma fábrica de barbante artesanal de Imbuguaçu. E ela produz, gente, esses fios lindos. Além dos barbantes tradicionais, tem também multicolor e peludinhos. E o melhor de tudo, por um preço maravilhoso, tá? Os barbantes, eles são macios, as cores são bem vivas, bem bonita. E é um fio também bem grosso, tá? E você consegue fazer com ele trabalhos lindos. Fora o preço pessoal, que tá super acessível e super barato, tá bom? Então, vale muito a pena vocês entrarem em contato lá no WhatsApp da fábrica e fazer o orçamento de vocês. Então, eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o Instagram da FFA Barbantes. Porque lá no Instagram, vocês conseguem ver as cores que eles estão produzindo naquela semana. Pra fazer o pedido de vocês. E vou deixar também o WhatsApp da Fran e da Natália pra vocês mandarem mensagem pra elas. E já fazerem o orçamento de vocês. Comprando dez cones ou mais, tem um desconto. Mas vocês podem comprar a quantidade que vocês quiserem. Um, dois, três. A quantidade que vocês quiserem, vocês podem estar comprando. E aí, lá elas já calculam a melhor maneira de envio. Se é pelo correio ou por transportadora. Pra que vocês recebam esses barbantes lindos na comodidade da casa de vocês. Então, esse daqui que eu tenho é o rosa claro. Eu tenho aqui a etiquetinha dele. Olha que lindo que é esse tonzinho de rosa claro. Eu gostei muito dele. Já pedi outro novelo desse pra estar repondo o meu estoque. Esse outro aqui, gente, é o rosa médio. Então, eles têm vários tons de rosa pra quem gosta de fazer degradê. Esse é o rosa médio. E esse daqui é o pink. Olha que lindo que tá. E aqui, pra completar o nosso trabalho, eu vou usar também o lilás. Olha que lindo que tá esse lilás, gente. Todos esses fios aqui são fios de numeração seis. E eu vou utilizar eles pra fazer a combinação de cores do nosso par de tapetes. Vou trabalhar aqui com a minha agulha três e meio milímetros, tesourinha de arremate e a balancinha. Porque eu vou tá pesando junto com vocês quanto eu vou gastar de cada uma das cores. Então, se vocês já querem fazer essa produção aí com sobrinhas de vocês, não percam esse vídeo. Assistam ele até o final, porque eu vou trazer pra vocês muitas dicas e informações sobre peso, tamanha e o preço de venda. Então, pessoal, agora bora lá crochetar. Voltei com vocês, pessoal, com os nossos pares de tapetes já finalizados. E olha que coisa mais linda que eles ficaram. Então, deixa eu vir aqui, ó, que vocês conseguem tirar um print bem bonito dos dois tapetes juntos. Olha como que ficou lindo essa nossa combinação de cores. E o melhor de tudo, que nós conseguimos aproveitar com bastante delicadeza e luxo as nossas sobrinhas. Porque todos os fios utilizados aqui foram sobrinhas. E olha como que a gente consegue fazer um trabalho bonito, aproveitando aqueles fios que a gente tem parado no nosso cantinho. Vou passar bem de pertinho, pra que vocês consigam ver com mais detalhes a delicadeza que ficou esse tapetinho. Olha como que ficou bem lindo, gente. Aqui tá saindo um pouco da cor normal dele, agora tá voltando mais, mas ficou super lindo os nossos tapetes. Então, pra confeccionar, eu usei ali o rosa médio, o rosa claro. Aqui nós temos o lilás, o pink e eu terminei de novo o bico no rosa claro. Eu vou passar pra vocês agora todas as informações, quantidade de fios que eu usei pra fazer cada uma das cores. O peso da peça, né, o peso total. Vou falar também o tamanho e o preço sugerido de venda. Então, não percam essas informações. Então, pessoal, pra confeccionar esses tapetinhos, eu vou passar as informações de um tapetinho. Aí, vocês dobram pra saber a quantidade do par. Então, pra fazer um tapetinho, eu usei ali na base, né, no centro, de rosa médio, o total de 52 gramas. Depois, eu vou contar certinho com vocês quantas carreirinhas nós fizemos. No rosa claro, né, contando todas essas carreirinhas que nós temos ali, uma, duas e essa parte do bico, eu gastei o total de 120 gramas, tá? O rosa claro, ele serve como uma separação pra fazer a transição de uma cor pra outra. No lilás, eu gastei o total de 54 gramas, e aqui essa parte maior, no pink, foi o total de 52 gramas. E aí, nós temos o bico em toda a lateral. Esse tapetinho, ele ficou medindo o total de 73 centímetros de comprimento por 46 de largura. E ficou pesando 387 gramas. Lembrando que isso, cada tapetinho, né, pra fazer o parzinho, vocês vão gastar o dobro, tá bom? Eu vou agora me aproximar dele, e vou passar pra vocês todos os detalhes das carreirinhas. Lembrando que esse tapetinho aqui, gente, ele é o tapete Vitória, lá do canal da Carla Cristina Crochê. E eu vou deixar pra vocês, na descrição do vídeo, o link dessa videoaula. Eu tô fazendo um jogo de cozinha nesse modelo, gente, tá ficando espetacular, tá? Vai ter blog no canal, então, se você não é inscrito aqui, já corre se inscrever, pra você não perder nenhuma novidade, assim que sair o blog desse jogo de cozinha lindo, tá bom? Então, agora, eu vou me aproximar e mostrar pra vocês com mais detalhes cada parte desse tapetinho. Então, aqui, pessoal, começamos com o rosa médio, pra fazer essa parte inicial, eu iniciei com 50 correntinhas. Voltei na quinta, fomos trabalhando tudo ponto baixo, né? Ficou um total de 47 pontos baixos aqui. Então, ó, eu fiz essas duas primeiras carreirinhas de ponto baixo, depois eu trabalhei, ó, uma, duas, três, com os bloquinhos de pontos altos separados por correntinha, né? São bloquinhos de três pontos altos, e aqui na curva nós temos alguns bloquinhos de dois pontos altos. Então, aqui eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro carreirinhas nesse fio rosa médio. Fiz aqui a transição, uma carreirinha no rosa claro, depois voltei novamente, uma, duas, três carreirinhas no lilás. Sempre trabalhando bloquinhos com a separação de uma correntinha, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma carreirinha de rosa claro, e aí eu venho trabalhando aqui mais o total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas de pink, tá? Então, essa parte do pink aqui é onde a gente faz mais carreirinhas. E aí, aqui no bico, eu volto novamente com o bico, fazendo uma carreirinha de rosa claro, aí eu tenho outra carreirinha que é só com correntinhas, e a última aqui, que são esses pontos altos com picô. A única adaptação que eu pretendo fazer quando eu for trabalhar novamente, deixa eu virar a peça de lado pra vocês verem. É aqui na lateral, porque na lateral, na videoaula, ela faz com o cordão de três, toda essa volta, né? Depois dessa carreirinha de bloquinhos de três pontos altos, é feito com três correntinhas. Então, o que eu trabalharia de maneira diferente seria essa carreirinha aqui, onde eu colocaria o total de quatro correntinhas. Na lateral, eu faria com três, mas nessa parte aqui oval, eu faria com quatro, tá? Aí, ele fica sentadinho, só que ele fica meio levantado, então, a gente tem que vir acertando. Então, acho que uma coisa que eu vou fazer essa alteração, seria fazer aqui com quatro correntinhas, ao invés de fazer três. E olha que lindo esses picôs, gente, eu gostei muito desse jeito que ela ensinou a fazer o picô, é que a gente não pega esse ponto aqui do picô na cabecinha do ponto alto. A gente pega ele no meio do corpinho do ponto alto, tá vendo? E aí, fica um detalhe bem bonito, e fica também uma maneira mais rápida de se fazer. Deixa eu aproveitar que eu tô bem pertinho, pra passar, né, por cima desse tapete lindo, pra que vocês consigam ver com bastante riqueza de detalhes, né, toda essa combinação. Olha que lindo que ficou, né, pra um quarto de criança, né, de menina, vai ficar uma combinação super perfeita. Então, voltei agora aqui com o nosso parzinho, gente, e eu vou vender esse par a R$70, tá, R$35 a unidade. Eu não vou dar desconto, porque ele ficou um tapete pesado, tá, ele saiu um pouco da linha dos econômicos, porque geralmente, tapetinho econômico é com 350 gramas, e esse ficou com 380, né, 87, quase com 400 gramas. Então, eu vou tá vendendo cada um a R$35, R$70 o parzinho, que eu acho que é um preço super ótimo, pelo tamanho que ele ficou e também pela belezura do trabalho. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que todas as informações eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. Vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o link da videoaula, Vou deixar também pra vocês na descrição do vídeo o link do Instagram e do WhatsApp, né, pra quem quiser comprar os barbantes direto da fábrica, e também o link das minhas redes sociais, Instagram e Facebook, caso vocês queiram me acompanhar lá e tá vendo todas as fotinhas dos meus trabalhos, tá bom? Lembrando, chegou aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte o nosso vídeo, deixe um comentário o que vocês acharam dessa peça, e, se possível, a gente compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá bom? Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos e fiquem com Deus!